A Justiça Alemã proibiu os voos entre as 23 e as 5 horas da madrugada no aeroporto de Frankfurt. O Tribunal de Leipzig confirmou a interdição que já tinha sido decidida em outubro pelo Tribunal Administrativo de Hesse. Além disso, foi pedido ao Estado de Hesse para reexaminar a poluição sonora provocada pelo tráfego aéreo entre as 22 e as 23 horas e entre as 5 e as 6 da manhã. Uma vitória para os residentes, mas um rude golpe para as companhias que operam voos de carga durante a noite, como a Lufthansa. Há vários anos que as associações de residentes lutavam pela proibição do tráfego aéreo noturno, os protestos intensificaram-se com o anúncio da ampliação daquele que é o maior aeroporto alemão.